Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Acabei de sair com o Nick lá fora, mas tá um frio, um friozão por aqui. O dia por aqui começou bem cedinho, agora são seis e meia da manhã, o Nick saiu mais cedo pra ir trabalhar, cheio de compromissos pela conta hoje. Então ele saiu mais cedo pra conseguir fazer tudo ao longo do dia. E a gente tá aqui iniciando mais um vídeo neste canal! Agora chegou a época que a gente não consegue nem se mexer, né? Pra virar sem os braços, mulher. Chega a faltar até o sangue. Bom dia! Vamos iniciar. Ah, hoje o Henrique tomou um chazinho aqui, ó. Tem até loucinha pra lavar. A gente tomou um chazinho do café da manhã aqui. Que delícia! A primeira noite que a gente assistiu a TV aqui embaixo, tava muito legal. Ó, tem até uma loucinha do café pra lavar. Vou tomar um cafezinho da manhã. E aí vamos começar a organizar a casa pra ter um dia maravilhoso. Mas não adianta, né, gente? Ó porque eu falo da minha... Ai, tu nem sabe! Vai chegar a minha cortina daqui e aí agora hoje a gente... Hoje não, amanhã a gente vai lá na mãe. E aí ela vai costurar a bainha da minha cortina. Tudo nos anos no cabelo. Vai costurar a bainha da minha cortina e eu vou conseguir colocar ela aqui. Porque lá do quarto... Ah, deixa eu ver o que eu ia fazer. Lá do quarto, ela encosta muito no chão. E o Nick, né, tu sabe como que o Nick é. Ele vai pra lá e pra cá e suja toda a minha cortina nova. Aí a mãe disse... Ah, ele corta uns 20 centímetros da cortina. E aí ela disse que ela acha que ela consegue fazer na máquina dela. Só que eu tenho três cortinas pra cortar daí, né? Hoje vai ter que chegar a minha cortina. Então eu tenho três cortinas pra cortar. Eu tenho essa cortina aqui, né? Eu tenho a cortina lá do quarto. E eu tenho a cortina lá de cima pra cortar também. Aí eu disse... Mãe, mas será que a senhora dá conta? Não tem que levar na costureira. Ela disse que ela vai tentar. Então vamos esperar essa cortina da cela chegar. A do quarto eu vou ter que tirar ela do lugar. E aí ela vai mostrar isso pra ela tentar ver se ela consegue arrumar. E eu ia te falar... Olha porque que eu gosto do meu roupão. Porque não fica apertado. Oh, é um tecido gostosinho. Aí eu chego em casa, tiro as roupas... As rouponas pesadonas. E já tá com o meu roupão. Coisa mais maravilhosa. Vou te mostrar. Vou te mostrar como é que ficou aqui. Olha aqui embaixo. Né? Eu acho que tem que tirar mais ou menos isso, ó. Ok? Uns 10 centímetros, mais ou menos. É, tem que tirar. Porque tá encostando muito no chão, ó. Aí vai viver suja. Aí eu não abro. Porque se eu ficar abrindo assim, ó. Tchá, tchá. Vai sujar mais ainda. Aí eu acabo deixando assim fechadona, sabe? Acho que a mãe tem razão. Tem que mesmo cortar ali. Será que eu já mostrei pra vocês o que eu comprei do... No shopping? Bom, não me lembro. Se eu mostrei... Eu vou mostrar de novo porque eu ainda não usei. Tô até com a etiqueta. Porta-talheres de bambu. Sabia que aqui de casa... Nem usei ainda aqui, ó. O saleiro tá ainda embalado. Aqui de casa eu mostrei pra vocês que as coisas são todas de bambu, né? Que a decoração que eu queria colocar era preto, preto, preto e bambu. Essa... Essa aqui, essa toalhinha aqui, teria que passar, né? Mas ela chegou ontem. Ontem não. Ontem eu já dei vídeo pra vocês, né? Antes de ontem. Ela chegou. E aí ela é bem bonita, ó. Preta também. E sabe quanto eu paguei essa aqui? Quatro reais. Quatro reais. E eu comprei uma branca aqui também. Que eu paguei dez reais, ó. Que ela é assim. Dez reais. Lá na Shopee. Aí eu comprei esse aqui por doze reais. Porta-talheres de bambu. Eu gosto de comprar na Shopee porque daí eu consigo frete grátis. E chega bem rapidinho. Em questão de uma semana tá aí. E é bem barato, né? Quero comprar umas almofadas. Eu fui lá na loja e eu vi que lá na loja é muito mais caro que na Shopee. Então eu vou ter que comprar as almofadas também. Como eu falei pra vocês. Eu falei que eu não queria gastar mais dinheiro com coisas grandes, né? Coisas que são caras. Porque eu tenho que tentar economizar. Mas as coisas baratinhas de decoração eu vou ir comprando aos pouquinhos. Olha, daí fica assim. Não precisa, né, gente? Porque aqui a gente tem os corredores de italiares ali. Mas é mais pra enfeite mesmo. E aí se eu colocar aqui na frente... Eu tinha pensado em colocar uma florzinha. Que daí esconde essa entrada aqui do purificador, ó. Tem que dar uma organizada nisso também. Eu vou comer lá em cima que eu tenho que editar um vídeo. Eu vou fazer uma panquequinha de ovo. Então eu peguei dois ovos e uma banana. Bora pôr na frigideira. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma esfregadinha lá fora. Vem pra varrir aqui dentro. Vou lá fora esfregar esse piso aqui. O Nick... Lembra que eu falava pra vocês assim? Ai, gente, o Nick não faz xixi aqui em cima. O Nick não faz xixi. Eu queria que ele fizesse. Agora o espertinho, eu acho que ele entendeu o que pode fazer. Que eu não vou xingar, não vou brigar com ele. O que que ele faz? Ele faz xixi lá na rua. Porque eu levo ele três vezes por dia lá fora. Ele faz xixi lá na rua. E ele deu pra fazer dentro de casa. Aqui fora, né? Não dentro de casa, mas aqui dentro também. Tu me acredita? Era pra ele decidir, né? Ou lá fora ou aqui dentro. Mas não, acho que ele decidiu os dois daí. Por que tem que não sair essa água? Pera. Eu... Quer dizer, deve estar mais enrolada por aí, né? Vamos, minha filha. Daí agora sempre tem cheirinho, né? Se bem que o primeiro daí... Não tá dando certo. Aí o primeiro do dia, que é o mais forte, mais fedorento, ele não faz aqui em cima. Porque daí ele acorda e já leva ele lá embaixo, né? Mas mesmo assim, xixi de cachorro fede, né? Não sei se eu fiz certo de querer que ele fizesse aqui em cima. Mas pelo menos assim, se eu precisar ficar tipo meio dia, um dia inteiro fora de casa, ele tem a liberdade de fazer aqui, né? Quando a gente comprou essa cobertura, a intenção de comprar aqui realmente era por isso. Era pra que ele tivesse a liberdade de fazer o xixizinho dele. Mas fede. Vou esfregar um pouquinho aqui fora. Coloquei essa mambai ali pra ele pegar um solzinho. Não sei se ela vai vingar, mas pelo menos eu acho que ela parou de cair as folhinhas, sabe? Ela tava muito caindo folhinha. Agora eu acho que ela parou de cair as folhinhas. Bom, gente, 11h30. Mulher, pra mim, amanhã passa voando. Eu acordo quando eu vejo, já é meio dia e meia, já é a hora de pôr o vídeo, já tô atrasada. Amanhã passa voando. E pra ti, passa voando? Passa voando amanhã ou passa voando tarde? A tarde pra mim se arrasta, demora pra passar, mas amanhã voa. E aí deixa eu te contar uma coisa. Quando eu trabalhava no consultório, né, quando eu tinha o consultório, muitas mulheres que vinham lá diziam assim, Nossa, mas já é 11h30. Nossa, mas já é sexta-feira. O dia tá intenso, tá passando muito rápido. Eu dizia assim, moça... Eu pensava, né, eu não falava. Eu pensava assim, moça, mas o que que tu faz da vida que tá sempre passando rápido? Pra mim aqui parece que eu tô morrendo no mesmo lugar, o ano tá virando. Eu tô ainda nesse dia, nessa hora, porque as horas não passavam. Quando a gente tá num lugar que a gente não gosta, as horas não passam. Tu tá num trabalho ruim, tu tá com problema, as horas não passam. E aí agora eu vou estar em casa, que eu tô legal, que eu gosto de estar aqui. As horas vão. O que que eu ia te falar? São 11h30, Henrique vem pra casa almoçar hoje. Normalmente ele tá vindo umas duas vezes na semana, três vezes ele vem. Porque aqui onde a gente tá morando agora é muito perto do trabalho dele. Em questão de cinco minutos ele tá no trabalho. Daria até pra ir a peça, porque como eu tenho muito humor, né, muita lomba, ele ia chegar tudo só. E até inclusive a gente tá pensando em buscar a moto lá no Garibaldi pra ele aprender a dirigir, tirar a carteira de moto pra eu ficar com o carro. Mas daí vamos ver depois. E eu vou fazer uma massa e um queijinho aqueles assadinhos. Só que eu tô atrasada. Deixa eu ver, Xixi. Eu tô atrasada, mulher. Vou fazer o almoço e depois eu volto. Vou lá no banheiro. Coisa linda! Amo! Olha que linda que boa que fica amarelo no vídeo, ó. O verde bonito fica. Legal, né? Chama atenção. Vem almoçar. Legal, vem almoçar, amor, comigo? Legal? Mais ou menos. Você me incomoda muito. E olhem que delícia esse queijo! Amo queijo, assim. Vamos lá almoçar. Gente, resolvi parar um pouquinho. Tô toda borrada aqui. Tava gravando um vídeo de uma caixa que eu encontrei. Perdida de maquiagem, gente. Tô toda me testando as coisas aqui, tentando organizar as maquiagens, colocando as maquiagens no lixo. Mas eu encontrei tanta coisa, mulher, que tu não tem noção. Aí eu gravei um vídeo mostrando pra vocês, abrindo a caixa e vendo os produtos. Agora eu não consigo mais me libertar disso daqui. Eu tô há duas horas aqui tentando arrumar tudo. Mas olha, olha o tanto de coisa nova que tem aqui. Gente, coisa fechada, embalagem lacrada. Meu pai! Tô colocando agora umas roupinhas pra bater. E já são... Nick, vem aqui! Já são 10 pra 6 da tarde. Henrique tá quase chegando. Nick! Dei banho no Nick e tive que entrar junto no banho, né? Porque ele me suja todo. Nick, vem! Seu mamãe te mostrar pra te tias, vem! Vem que tu tá indo apoiadinho de pegar o secador. Olha, Henrique, olha! Olha, meu cheirozinho fedoreto. Dei banho nele. Dei pegar o secador pra secar o resto. Ai, como eu amo ele com esse pelão. Só que é muito difícil de manter, né? Sente, sente. Sente como ele reclama quando eu aperto ele. Olha. Tá sentindo o meu reclamar. Coisa maravilhosa! Vou secar ele. Vou colocar a câmera pra carregar. E vou fazer um cafezão da tarde pro Henrique. Quando ele vai chegar em casa, vai chegar em casa com fome. E aí, hoje... Sabe o que a gente vai fazer? Mulher, não para por aqui. A gente vai lixar a escada. Vamos lixar a escada. Pra passar a tinta. E eu não arrumei a mala ainda, que eu vou na mãe amanhã. Preciso arrumar a mala também. Ai, gente! Vamos que vamos! 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 Será que é fácil? E olha o outro gulhoso. Grudado! Mas ela sai rapidinho, né, amor? Amor, não tem que botar uma coisa no sofá. Olha aqui, amor. Não tem que botar uma coisa no sofá? Não, porque não vou. Não vou? Gente, então estendi as roupas. Henrique tá ali lixando a escada. Depois a gente vai pintar a escada. Eu tô aqui editando um vídeo. E assim eu encerro esse dia. Esse dia vai longe hoje. Até a gente conseguir dar conta de fazer tudo aqui na escada. Eu quero pintar minha unha ainda. E amanhã de manhã, bem cedinho, nós vamos lá pra mãe. E eu vou gravar vídeo pra vocês. Então me espera aqui, que amanhã eu tô aqui de novo. Beijo, vamos vocês. Até amanhã. Tchau!